Música Nesse horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, aqui estamos mais uma vez para a apresentação do nosso Culto Cristão no Ar. Contando hoje com a presença de sempre, né, dos companheiros do Eugênio Barreto de Menezes, Ini, João Carlos e a nossa querida Rosana. Iniciando a mais um programa Culto Cristão no Ar, Gostaríamos de agradecer toda a equipe técnica que nos ajuda a levar esse programa ao ar. E também parabenizar os nossos ouvintes que já fizeram ou que farão aniversário nesse mês de julho, assim como a nossa irmã Jane e nossa filha Gabriele que fará no dia 15 de julho. Dando início ao nosso programa, lendo a página de abertura que está no livro O Espírito da Verdade, a lição é a lição 4 e tem o título Simpatia e Bondade. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, A simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não receberem o calor da bondade e da simpatia pelo alimento providencial da sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz que lhe são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revertir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com o recurso da simpatia que ajuda e compreende e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia do mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão toda a vida. Emmanuel Jesus, amoroso Mestre, aqui estamos mais uma vez, elevando nosso pensamento a ti, suplicando, Senhor, a tua proteção e o teu amparo para a situação em que lhe iremos. Ajuda aos lares que estão em desarmonia, Senhor, por enfermidades, outros por ausência de seus familiares queridos, outros ainda, Senhor, em busca do sustento para suas próprias vidas, precisando da tua presença, da tua amiga, para podermos sobrepujar tudo isso, Senhor. Ajuda-nos, principalmente nossos anjos guardiãs, que possam nos dar força e coragem para a caminhada, dando incentivo a cada um em particular para sobrepujarem tudo isso. Um abraço a todos os amigos, a todos os cristãos e espíritas, a todo o Senhor que estão nesse momento em oração a te pedir socorro. Ajuda, Mestre. E que Ismael, nosso mentor espiritual, Bezerra de Menezes, possa estar cada vez mais sustentando-nos para que a nossa união espírita possa ser cada vez mais forte. E assim, em nome de todo o bem, iniciamos o nosso culto da noite de hoje. Hoje, dando continuidade ao capítulo 9 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos iniciar as mensagens colhidas por Kardec dos Espíritos, que colaboraram com a codificação. E hoje é uma mensagem de Lázaro, ditada em Paris em 1861. O Lázaro, que nós conhecemos do Evangelho, era um grande amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria. E Jesus, quando estava em viagem, muitas vezes se hospedava na casa de Lázaro. E a mensagem tem como título A afabilidade e a doçura. A benevolência, para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que se fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores? O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, se mudam em dardo peçonhento quando estão por detrás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que, fora de casa, se impõem a si mesmo. Não se atrevendo a usar de autoridade para com os estranhos, que os chamariam à ordem, acham que, pelo menos, devem fazer-se temidos daqueles que lhes não podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer Aqui mando e sou obedecido, sem lhes ocorrer que poderiam acrescentar E sou detestado. Não basta que dos lábios mandem leite e mel. Se o coração, de modo algum, lhes está associado, só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente. É o mesmo, tanto em sociedade como na intimidade. Esse, ademais, sabe que, Se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861 Então nós vemos que são duas virtudes que ainda precisam ser por todos nós trabalhados. Porque, de um modo geral, quando a nossa vontade não é feita, ou quando sofremos com quer, ato que não nos agrada, a nossa reação é como a de um animal feroz, né? Que acaba atacando para se defender. Então, é preciso que nós trabalhemos essas virtudes, porque, às vezes, a tirania, essa pessoa que é déspota por natureza, acaba se prejudicando a si mesmo. Exatamente. Vivemos numa época tão difícil, né? De vermos pessoas afáveis e com uma brandura no agir, no falar, no estar junto com os outros, trocando a afabilidade, trocando essa doçura. E nós vemos com tristeza, porque, muitas vezes, são raros aqueles que possuem essa doçura, que são realmente próprios de um espírito que já conquistou várias virtudes. E vemos aí pelo mundo pessoas como Madre Teresa de Calcutá e outras tantas pessoas, o nosso Chico Xavier também, que tinha doçura em tudo, até com os bichinhos, ele era afável. Então, como a gente vai ter essa benevolência se não tivermos um pouco dessa doçura, um pouco de afago para repartir com aqueles que nos são queridos, que nos são amigos de caminhada? Então, que é uma reflexão muito grande em vermos que realmente precisamos praticar essa conquista, porque só elas nos levarão à presença de Deus no momento que estivermos do outro lado da vida. O que a gente percebe é que é um ciclo que vem de muitas gerações e que é difícil de ser quebrado. A mensagem chama aqui a atenção para os tiranos domésticos, que são aqueles que são às vezes não conseguem se destacar no trabalho, na sociedade e acabam desforrando em casa, nos filhos, na esposa. E aí a gente vê gerações e gerações de pessoas que tratam mal os filhos pequenos. Quantas vezes a gente vê uma mãe numa fila do supermercado que qualquer coisa que o filho faz já fala vou te bater. Não tem aquele carinho com o filho. A criança não pode ser alegre, não pode viver porque a mãe ou o pai estão sempre prontos a brigar com a criança. Então isso vem de gerações. É difícil mudar quando essa própria mãe não teve em casa aquele tratamento carinhoso. eu presenciei no supermercado que o garoto não sei o que que fez que a mãe olhou para ele e disse te dou um soco na cara. Não era nem tapa, não era soco. Então você vê que realmente falta essa afabilidade dos progenitores com os próprios filhos. Imagina com os estranhos. se uma pessoa diz que vai dar um soco na cara do filho imagina quando ela for contrariada com uma outra pessoa que ela não conheça. Exatamente. A gente tem ainda esse mau hábito de querer descontar nos inferiores a repressão que a gente pensa que sofre. Muitas vezes não é nem que sofre. do conjunto familiar que ela possui. Então ela desconta na criança aquilo que não pode bater no pai ou no chefe. Então a gente tem que prestar bastante atenção nessas situações porque o mundo que nós estamos vivendo é um mundo realmente de dificuldade. As pessoas não são afáveis, não são doces e isso tem levado a muitas consequências desastrosas. Inclusive a gente tem que ter cuidado de como fala a Ilada na mensagem a questão de ser afável como verniz. E minha irmã uma das minhas irmãs que já desencarnou ali de mar ela certa feita ela vinha do trabalho ela trabalhava em Nova Iguaçu vinha de Nova Iguaçu para Milópolis e no ônibus estava uma companheira que era de uma mocidade espírita lá de Ricardo Alperte que tinha uma voz assim bem afável quando falava uma voz tranquila só que na realidade o interior dela não era assim porque ela estava em pé no ônibus e quando uma pessoa passou que descuido mesmo sem querer pisou no pé dela a minha irmã disse assim olha eu fiquei assim pássima com a reação da fulana porque ela disse tantos impropérios para a pessoa que a pessoa ficou assim olhando sem reação nenhuma então a gente vê que acontece isso às vezes a gente acha que a pessoa é uma coisa e na realidade é só aquele verniz porque interiormente a pessoa ainda é no caso aí que nós estamos falando agressiva é uma pessoa que não gosta de ser contrariado não pede licença inclusive muitas vezes em condução a gente esquece das boas maneiras muito obrigado da licença as palavrinhas mágicas que a gente precisa ter sempre nesses momentos difíceis eu queria chamar a atenção que apesar da mensagem falar da questão da hipocrisia que Jesus chamou dos sepulcros caiados por fora mas cheios de podridão por dentro ela é na verdade ao meu entendimento um primeiro passo às vezes a pessoa ainda não tem aquela afabilidade interna mas pelo próprio fato dela não externar a sua raiva dela se policiar para pelo menos no falar ela ser um pouco mais afável isso também faz com que ela se modifique por dentro eu acho que o tom de voz que a gente fala as palavras que a gente fala interferem no nosso no nosso pensamento na nossa forma de ser é uma via de mão dupla o nosso sentimento se externa através da nossa fala mas também a nossa fala pode fazer mudar o nosso próprio sentimento e Allan Kardec e muitos mentores espirituais através da psicografia nos livros nas mensagens sempre nos chamaram a atenção para essa questão de que o progresso não dá saltos então o progresso é lento é um trabalho do dia a dia de perseverança então a gente tem que realmente como o João Carlos falou se policiar para que a gente possa ir desenvolvendo isso mas é uma conquista que a gente numa encarnação a gente não consegue tudo mas se a gente avançar um pouquinho já vai sendo útil aquela existência e esse tudo é uma virtude de cada vez cada reencarnação a gente vai galgando um degrau para chegar à perfeição e isso é difícil as virtudes realmente são muitas para serem trabalhadas por nós exato muitas coisas a gente aprende muitos hábitos a gente adquire pela repetição então quando a gente está sempre tentando falar de uma forma mais doce mesmo que no início isso seja por um verniz social como diz a mensagem isso acaba que uma hora ele vira natural é igual fazer caridade fazer o bem a gente pode ir forçado uma vez num trabalho voluntário numa casa espírita ou num outro templo que for mas se a gente começa repetindo aquilo chega uma hora que aquilo possa ser espontâneo da nossa parte e aí o hábito quando a gente consulta o dicional a gente vê que é um trabalho de a gente interiorizar certas coisas de tanta gente fazer a gente cria um hábito eu sempre cito o exemplo da da criança pequena que a gente vai quando ela começa a ter dentinho que a gente vai ensinar ela a cuidar dos dentes a partir da escovação é lógico que a criança no primeiro dia fecha no segundo daqui a pouco começa a demorecer se os pais não insistirem a criança não vai escovar o dedo todo dia então é muito importante que haja esse trabalho dos pais principalmente mas é aquele problema que eu também sempre lembro que no livro O Mestre da Educação Pedro de Camargo diz o seguinte educar-se para educar então se os pais querem ser educadores dos filhos eles têm que se educar primeiro então não adianta até já citei isso num programa anterior que aquela filosofia de que faça o que eu digo mas não faça o que eu faço isso agora nessa geração nova isso não é mais aceito isso não é mais argumento a criança quer que o pai faça o que ele diz para que ele possa fazer também exatamente e aí fica o nosso apelo aos pais e aos professores para que tratem as crianças com mais afabilidade e com mais doçura para que a gente possa ter uma geração futura que repasse aquilo que teve na infância claro que nós devemos ter esse tratamento com todos com os idosos também mas principalmente com as crianças que são o nosso futuro que são aqueles que quando nós estivermos mais velhinhos vão cuidar da gente então se eles forem bem tratados por nós possivelmente nós seremos bem tratados por eles mais tarde principalmente com os velhinhos né que a gente está ficando velhinha e a gente quer ser tratado com não fazendo como certas pessoas fazem botar o vovô e a vovó lá no último quarto e não dando não dando alimentação sadia para aquele velho abandona mesmo porque está sendo um peso morto na família né e uma última questão que a gente coloca aqui para tentar desenvolver em nós essa afabilidade e a doçura uma técnica que a gente pode utilizar é a meditação né quando a gente fala em meditação a gente não está falando de nenhum templo especial nenhuma religião específica ou de ascender incenso né bastam ali cinco respirações em silêncio aquela respiração mais profunda a gente se conectar com o nosso interior fazer aquele silêncio momentâneo às vezes em vários momentos do dia dar aquela paradinha né vai desenvolvendo em nós esse esse estado de calma que vai transparecer em nós através da afabilidade e da doçura inclusive a Joana adiante em um dos seus livros ela recomenda que todos nós deveríamos reservar dez minutos pela manhã pra fazer uma introspecção e nessa introspecção ela depois entra em detalhe né seria exatamente isso naquele momento a pessoa fazer uma meditação dar uma parada e fazer uma meditação aí muita gente não posso perder dez minutos não tá ganhando horas que vem pela frente né então aqui caminhando pro final do nosso culto de hoje nós vamos ler do livro que a gente tem lido aqui no nosso programa de Custódio Beiral o livro chama-se Cantigas de Vida e ele é todo feito em provas com base nos capítulos do evangelho e diz assim brandura moderação mansuetude paciência são degraus que o coração deve subir na existência facetas desse brilhante sem jaça e de alto valor dessa gema fascinante a que chamamos de amor daí Jesus exaltar até mesmo a cortesia pois sem antes começar não se vence a travessia melhor calar-se e deixar que o silêncio com mais arte possa depois se expressar sem dano de parte a parte os brandos de coração não invejam nem trapaçam porque semeiam o grão e logo em seguida passam os tropeços de egoísmo da ambição desenfreada tolo orgulho e despotismo enfermaram a nossa estrada e assim Jesus divino amorado mestre queremos agradecer a oportunidade que tivemos de levar mais uma vez através das ondas amigas da rádio de janeiro essa oportunidade senhor de falarmos das tuas lições e morredoras e levando-as aos lares que estão sintonizados conosco neste momento obrigado por tudo envolve-nos em tua paz em teu amor para que senhor possamos vencer as nossas imperfeições e sermos senhor como nos diz Emmanuel em uma de suas mensagens nos momentos de tumulto e tempestade sermos os bombeiros a apagar o incêndio que entrava nos corações humanos obrigado por tudo muito obrigado senhor e que a tua paz se distribua por toda a humanidade hoje e isso este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário